Olá, é um prazer nós estarmos hoje, especialmente completando 100 programas Jesus e Saúde Mental. Eu fico muito feliz de podermos chegar, de certa forma, nesse marco aqui na TV da Mansão do Caminho, todas as terças-feiras, semanalmente, já foram exibidos mais episódios, mas alguns foram reprises, e são 100 episódios inéditos, 100 episódios que nós produzimos com todo carinho, com todo amor, com toda dedicação. E por isso, hoje, nós iremos fazer uma edição especial, um pouco mais longa, mais ou menos uma hora, convidando o nosso amigo Sérgio Lopes, convidando a nossa amiga Ana Tereza Camazmi, que foram duas pessoas que, ao longo desses 100 programas, estiveram com alguma regularidade aqui conosco. Nós começamos, e gostaria de contar nesse início, rapidamente, esse trabalho com a ideia de trazer Jesus bem visível nas nossas reflexões espiritistas. Esse é um programa vinculado a uma TV espírita, vinculado a uma instituição espírita, a Mansão do Caminho, e, portanto, achamos que seria bastante adequado e importante podermos trazer Jesus na frente. Portanto, que o nome fosse Jesus e saúde mental. Inicialmente, aqui na Mansão do Caminho, nós fizemos alguns programas, conduzimos quatro temporadas, analisando alguns livros, quatro livros, do Monal, pelo menos, de Miranda, através da mediunidade de Valdo Franco. Depois, fizemos uma temporada sobre como lidar com as emoções. Alguns desses programas estão disponíveis no YouTube da TV da Mansão do Caminho. Outros programas estão disponíveis no Espiritismo Play. E, então, fizemos Jesus e saúde mental. E, nos primeiros 24 programas, mais ou menos, nós analisamos esse nosso livro, editado pela FEB, chamado Evangelho de Jesus e Saúde Mental, que tem um título um pouco mais chamativo, chamado Vida Saudável e Feliz. São 24 capítulos em que nós analisamos passagem de Jesus, numa perspectiva psiquiátrica, psicológica, fazendo interfaces com a doutrina espírita, especialmente a partir das obras de Allan Kardec e das obras de Léon Denis. Porém, ao acabar a análise desse livro, o desdobramento desse livro, nós percebemos que a temática merecia um olhar ainda mais cuidadoso, ainda mais profundo. E aí, nós fomos ampliando, ampliando, ampliando. Convidamos o nosso amigo Sérgio Lopes para que pudéssemos, eu e ele, analisar o livro O Código do Monte, em que ele escreve sobre as virtudes e as bem-aventuranças do Sermão do Monte. E aqui fizemos, uma vez por mês, eu e ele, essa troca de ideias, esse contato com vocês também, a partir da TV. Isso no primeiro ano. E no segundo ano, continuamos fazendo outros temas, analisamos, por exemplo, o estoicismo, comparando com o cristianismo, analisamos o livro de João, o livro Eclesiastes, o livro de Jó. E convidamos novamente o Sérgio Lopes, para que ele pudesse falar junto comigo sobre o livro As Leis Morais e Saúde Mental, que, no final das contas, entrou como desdobramento do livro Cérebro Triuno, que nós estamos aqui desenvolvendo. Veio-se somar ao nosso programa, a nossa amiga Ana Tereza Camasmi, que temos feito junto com ela perguntas e respostas, e também temas sobre o livro Episódios Diários, de Jona de Anjos. Então, nós convidamos hoje o Sérgio Lopes e a Ana por esse histórico nesse programa, agradecendo, mais uma vez, de público, a ajuda para esta ideia de podermos analisar Jesus do ponto de vista de princípios, insights psicoterapêuticos que fossem simples, ao mesmo tempo não simplórios, mas simplificados para que pudéssemos abordar e entender as nossas vidas. E, por isso, depois da nossa vinheta, nós ficamos muito felizes de comemorar 100 episódios inéditos com a presença dos dois. Fiquem conosco depois da nossa vinheta. Olá, sejam muito bem-vindos. Eu queria agradecer novamente com vocês aqui de público a presença, o carinho, a atenção para comigo e para com a TV Mansão do Caminho, para com o programa Jesus e Saúde Mental. E, por isso, nesse programa número 100, a gente pensou, eu e o pessoal dos bastidores da TV da Mansão, especialmente o Sérgio, da TV Mansão, o que a gente podia fazer para, de certa forma, fazer alguma comemoração e pensamos que nós três poderíamos entrar juntos. Quem sabe a gente consegue gravar, a partir de hoje, outros programas juntos também, mas, pelo menos, fazer esse marco. Então, Sérgio, eu vou passar a primeira palavra para você para que você possa dar as suas boas-vindas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, Léo, esse convite, por essa marca desse programa tão bonito 100. A marca 100 é uma marca muito emblemática, muito importante. Então, eu me sinto muito honrado, muito feliz em ter sido convidado e também por estar junto com a Ana, Ana Tereza, que é uma articuladora superimportante do nosso movimento, dessas pessoas lúcidas que a gente se identifica pelas abordagens e que hoje tem uma alegria de poder estar participando. Dizia Jesus que, quando houvesse dois ou mais reunidos em seu nome, ele estaria no meio. E eu acho que é porque também se torna um grupo de estudo, e eu espero que esse grupo de estudo seja inspirado pelo nosso mestre. Então, muito obrigado pela oportunidade, Léo. Muito obrigado, Sérgio. Eu vou passar para você diretamente, Ana, para que você possa dar suas boas-vindas. Bom, minha gente, que alegria estar aqui com vocês, viu? Eu quero agradecer todo esse esforço de vocês, da Moção do Caminho, de você, Léo e de Sérgio estar aqui com a gente hoje. Eu me sinto muito honrada de estar aqui. E ainda mais com um programa especial, que é o número 100. Eu estava aqui pensando, quando a gente é criança, a gente é doido para ter a nota 100 na prova da escola, não é? Então, 100 é um número, assim, muito querido, muito desejado pela gente, que hoje seja um encontro de muito carinho entre nós aqui. Muito obrigada. Nesse livro que eu trouxe, inicialmente, eu queria reabri-lo. E no capítulo 23, pessoal, eu trago o título, assim, Flexibilidade Mental. E a pergunta reflexiva que eu termino o capítulo é justamente sobre como é que eu poderei encontrar a equação que me torne flexível, psiquicamente falando, sem me deixar escorregadio moralmente. E, ao longo do capítulo, eu vou trazendo algumas reflexões, vou tentar resumir alguns pontos. Primeiro, nesse livro, eu sempre conto uma história, alguma história real, que possa trazer um motivo para podermos desdobrar. E essa história real aconteceu quando eu estava me formando, né? Tinha me formado. Era um médico recém-formado, ainda médico generalista, não era psiquiatra ainda. E naqueles primeiros empregos, fui para o interior de Pernambuco, trabalhar numa emergência. E nessa emergência era assim, um dia eu ficava como médico plantonista, 24 horas, e no outro dia ficava lá como médico atendendo ambulatorialmente, de manhã e à tarde. Era como se fosse uma espécie de pronto-atendimento de casos mais simples. Então, eu ficava dois dias seguidos ali no hospital, nessa cidade, e voltava, ia na segunda de manhãzinha, voltava na quarta. E aí era interessante, porque rapidamente, eu não tinha nem seis meses de formado, estava ali estudando para passar na residência médica, a gente vai ver na realidade das coisas, e essas coisas mais escorregadias do ponto de vista ético. E, de vez em quando, vinha, pessoal, pedido de atestado. Geralmente, segunda-feira, é um plantão mais concorrido, porque as pessoas faltam, os seus trabalhos, etc., e vão segunda-feira no plantão para pegar algum atestado, etc. Bem, quando elas estão adoecidas mesmo, é um dever médico, faz parte da ética, faz parte do código de ética, o atestado, mas o atestado, ele tem que ser do dia que você viu, para a frente, vamos supor, o atesto que ele está com a doença, ele precisa de três dias de afastamento a partir desta data. Não existe o atestado anterior, porque a pessoa, a gente não estava vendo, a gente não sabe exatamente quando começou, e pode servir de brechas, questões jurídicas, questões legais. Mas me chamou a atenção, porque eu sempre fazia e faço isso, segui o código de ética, porque o código de ética médico, ele vai ao encontro do nosso código de ética pessoal, o código de ética no sentido, a lei de Deus que está na nossa consciência. E aí me chamava a atenção, porque começou a vir pedido da secretária de saúde, e era um pedido assim, como se fosse fazer um favor, faça um jeitinho, e aí como se fosse aquele peixe grande. Então, era como se fosse um constrangimento mesmo, olha, mas quem pediu foi a secretária. Eu falei, tudo bem, mas a pessoa está doente, que ela venha aqui no hospital, não, que ela pediu o atestado sem trazer o paciente para o hospital, queria que eu desse o atestado, nem sem ver a pessoa, infringindo um outro código. E eu falei, não, só posso dar se for com a pessoa vindo, se ela está doente, a pessoa vem, eu examino, e aí a gente dá conforme é indicado. Isso causou uma certa celeuma, né? E aí a contrariada, a secretária então enviou depois, nos próximos meses que pediu, enviava a pessoa. Mas aí pedia, assim, olha, mas a secretária pediu para dar dos últimos cinco dias, do final de semana inteiro. Eu falei, olha, mas eu não posso, eu estou vendo a pessoa, as pessoas estão com a gripe, estão com a virose, tudo bem, resfriado comum, mas é a partir de hoje. E aí foi bem interessante que eu depois fui falar com a secretária oportunamente, e ela me falou assim, você não está ajudando a gente, né? Você não está, como é que eu posso lhe ajudar? Mas que ajuda eu queria enquanto médico? Eu queria que ela desse o condição de trabalho adequado para que eu pudesse ajudar a população. então eu trago esse mote aí porque eventualmente para a gente poder manter algum emprego ou eventualmente para manter alguma situação, a gente faz umas, umas, uns jeitos, né? Que a gente fala assim, um jeitinho brasileiro que tem toda uma questão bem interessante do povo tentando se adaptar à vida, mas até que ponto essa adaptabilidade ela vem ao encontro do nosso código de ética e até que ponto a gente vai passar. Então, isso eu trago como motivo para a gente poder pensar que nós precisamos ter uma conduta como disse Jesus no Evangelho de Mateus no capítulo 5, versículo 37, né? Que seja o vosso falar um simples sim, um simples não. O que passa daí já vem para algo ruim. Ou seja, ser claro com a nossa com a nossa ética o certo ou errado existe. Agora, a partir daí, às vezes, a gente fica com a rigidez psíquica, ficamos rígidos demais do ponto de vista psicológico. E acho que é um grande desafio, especialmente quando a gente lida com pessoas que têm uma ética espírita, uma ética cristã, como é que elas podem manter a sua consciência tranquila sem cair numa rigidez mental. então peguei esse exemplo e desdobrei o capítulo. Vou passar para a Ana falar aí, Ana. Nossa, isso dá um pano para a manga, né? Dá bastante coisa para a gente conversar. Eu me lembrei aqui de um texto do Emmanuel chamado Consciência e Conveniência e o livro é Estude Viva. O capítulo acho que é 22, assim, está mais para o fim. O que tem de bacana nesse textinho do Emmanuel é dizendo, é a primeira frase dele que eu já gosto, que as boas soluções nem sempre são as mais fáceis e as manifestações corretas nem sempre são as mais agradáveis. Então, esse ponto que você está trazendo para a gente, Léo, por que é difícil para a gente? Porque desagradar o outro é um grande desafio para a gente. sustentar a nossa decisão é um grande desafio. Então, como é que a gente pode ser flexível sem ser escorregadinho? Porque, às vezes, a gente vai para a rigidez como defesa. É tão difícil a gente ocupar esse lugar que é um lugar que a gente tem que fazer diálogo, acordo, ajustes, que aí a rigidez resolve ou a lacidão resolve também. Então, a gente sair desses extremos para a gente não ter que se haver com esses acordos é o que a gente vai vendo na maior parte do tempo. Agora, o trabalho de evolução moral, de crescimento moral nos leva a buscar esse caminho que você está trazendo aí, um comportamento ético, mesmo que ele desagrade as pessoas, a gente ter força interna de sustentar. Até porque a gente tem um conhecimento totalmente equivocado do que é ser bom. Tanto é que tem um nome pejorativo ser um bom menino, ser uma boa menina, sabe? É pejorativo isso? E não deveria ser pejorativo porque é bom ser bom, mas é como se bom fosse ser bobo, ingênuo, o que permite tudo. Então, o seu oposto seria melhor? Então, o que a gente precisa buscar? A gente precisa buscar uma conexão com esses valores morais nossos internos porque a nossa fragilidade moral pode nos fazer escolhas complexas que mais tarde é a gente que assume as consequências. Eu fiquei imaginando no seu caso, se você desse um atestado médico para quem que efetivamente não está doente há cinco dias, você pode ser lá na frente processado judicialmente, pode perder inclusive a sua concessão para ser médico, por ter feito algo inadequado, enfim. Então, a gente precisa também tirar os olhos do imediato na hora de tomar a decisão, poder ver o desdobramento. Essa decisão que eu estou tomando, os desdobramentos dela atendem aos meus quesitos, né? Então, assim, temos muito que falar sobre isso, mas é o que eu gostaria de dar de pontapé inicial. Sérgio, diga aí sua visão, Sérgio. Olha, eu acho que esse ponto já daria o programa inteiro, né? Se é que vai dar tempo de falar só sobre esse ponto. Eu estava ouvindo vocês e estava pensando que eu posso colocar, além do que já foi dito, que eu acho que já está bem colocado, está bem dominada essa parte, mas fiquei pensando da seguinte maneira, a própria questão já mostra um conflito, né? Como é que eu posso me tornar flexível psiquicamente sem me deixar ser escorregadio moralmente? Na própria indagação já tem o anúncio de que parece que uma coisa está em conflito com outra. Tem uma ideia na pergunta de que se eu tiver uma flexibilidade psíquica, eu tenho uma tendência de escorregar moralmente. Na própria, senão não teria nem a questão, não é? Então, quer dizer, uma coisa que a gente observa, que pessoas aparentemente flexíveis psiquicamente podem ter uma tendência de não observarem o contexto moral. Por um outro lado, a pergunta nos coloca de frente um desafio, é uma pergunta muito inteligente essa, Léo. assim, como que eu posso desfrutar de uma liberdade psíquica, de uma flexibilidade interna e também uma liberdade moral? Será que é possível isso? Fiquei pensando nessa questão, acho que fica um aspecto que a gente pode desdobrar em vários caminhos. Um deles é assim, de que parece que são duas linhas independentes de desenvolvimento. Eu posso me desenvolver emocionalmente, eu posso me desenvolver intelectualmente, eu posso me expandir em várias direções, mas eu posso ter deslizes morais dentro de mim. Eu posso me desenvolver moralmente, eu posso ser uma pessoa correta, que observa as regras, mas ser rígido. Posso ser uma pessoa limitada, o que mostra que um caminho de desenvolvimento ele é exclusivo e independente do outro. Por isso nós vemos na evolução espíritos que são muito atrapalhados moralmente, mas são pessoas muito brilhantes, ricas, psiquicamente muito liberadas, mas tem deslizes morais. E o inverso também, pessoas muito limitadas, pessoas obtusas, inclusive, mas que são extremamente corretas. Então a pergunta nos coloca um desafio, como conciliar esses dois paradigmas. E eu fico pensando assim, que é necessário desenvolver os dois, porque na evolução, quanto mais flexível emocionalmente, nós vemos isso no estudo das leis morais, que é na lei de liberdade, na lei de progresso, nós precisamos progredir. E a progressão, ela se dá no campo interno na observância do contexto moral. Que esse é o desafio que o espiritismo nos põe, assim, né? Existe um autor em psicanálise, que a gente já tem falado aqui, que é o Winnicott, Donald Winnicott, que nos fala que nós podemos desenvolver um self verdadeiro ou um self falso. No exemplo do Léo, é assim, esta pessoa que precisa agradar quem está pedindo o atestado é um falso self. Porque se ele está obedecendo ao que se espera dele, ele é uma defesa para agradar, para corresponder expectativas, é um falso self. O self verdadeiro para o Winnicott é aquele que está conectado com o seu self, com o seu ser interior narcisicamente coeso, e ele vai obedecer a sua, então entra a doutrina espírita aí, a sua consciência. E para eu obedecer a minha consciência, eu preciso estar integrado psíquica e moralmente comigo. Então, essas duas linhas de evolução, elas precisam convergir no progresso, para haver progresso verdadeiramente. Porque eu posso progredir moralmente, num certo sentido, mas eu posso não estar integrado internamente. Tem muitas pessoas que dizem assim, eu faço, no centro espírita, a gente vê muito isso, as pessoas dizem assim, eu faço tudo correto, eu cumpro todas as leis, mas eu não me sinto eu. Que era o dilema do moço rico com Jesus, né? Que ele observava todas as regras, a gente vai lá no centro espírita, faz as palestras, aplica o passe, chega em casa, um bom pai, uma boa mãe, chega lá aos 50 anos de idade, assim, que engraçado, tem a sensação que a existência eu não estou sendo eu. Isso tem alguma coisa na ordem do desenvolvimento do narcisismo que está falhando, o indivíduo, ele está possivelmente executando um programa de ser bom. Então, é muito importante essa questão, assim, de que o indivíduo possa encontrar a sua natureza íntima, principalmente em dois aspectos, que eu acho que são fundamentais no nosso desenvolvimento, que é o desenvolvimento da sexualidade e da sua própria agressividade. Quais são os nossos dilemas? Quais são os nossos conflitos? Poder olhar para dentro de si, perceber quais são as questões que precisam ser resolvidas e inserir-se dentro deste eu verdadeiro no contexto moral. Porque senão o indivíduo vira um fantoche. Ele começa a agir certinho e chega num determinado momento e diz assim, mas eu estou me sentindo vazio. Eu estou sentindo que não sou um eu verdadeiro. E o contrário também pode acontecer. A pessoa se sente muito ela mesma, mas ela desliza moralmente porque ela atende apenas aos instintos, ao prazer e às suas questões mais de impulsos. Então, eu acho que é um assunto em aberto que nos desafia. Realmente, são linhas de desenvolvimento que o espiritismo, lá nas leis morais, Kardec diz assim, o desenvolvimento moral depende do intelectual. Kardec abordava intelectual e moral. Claro, naquela época, ainda a gente não falava tanto do campo emocional ainda. O espiritismo ainda estava num período onde não tinha surgido as linhas de desenvolvimento da psicologia, psicanálise, os desdobramentos para poder se falar. Mas hoje, nós temos uma condição de poder pensar sobre esse assunto de uma forma mais ampla. do ponto de vista das leis morais, a gente pode até lembrar, é o que eu trago um pouco no livro, a perspectiva com o espiritismo, quando nós vamos falar sobre a indulgência, quando fala sobre o que seria amor, seria caridade, do ponto de vista como Jesus a pensou, nós temos ali a classificação da benevolência para com todos, a indulgência para com os defeitos, as complicações e o perdão das ofensas. E é interessante que a indulgência é uma coisa teoricamente interessante de se falar, mas na prática a gente sempre tem alguma confusão. Será que eu estou sendo indulgente ou estou sendo conivente? Porque nós não queremos ser conivente com, digamos, o equívoco, mas nós aprendemos que, olha, é preciso ser indulgente. E aí é uma questão bastante, eu lembro dessa questão feita para Jung, dá para você encontrar, inclusive no YouTube, uma reportagem com ele próprio, né? Falando, olha, vamos falar agora com um dos principais psiquiatras de nossos tempos. E aí pergunta assim, o Jung, quando você desdobra, quando a psicologia, a psiquiatria foi desdobrando as camadas do psicológico, às vezes para, não só para o espírito, mas para a pessoa que não está muito acostumada a aprofundar esses temas, há uma ideia de que é uma relativização, uma relativização de tudo a tal ponto que não existe, digamos, o certo e o errado. E aí ele vai colocar no sentido assim, como é que? Agora, como tudo tem uma explicação psicológica, é como se a moralidade, um código de certo e errado não existisse. E aí a gente vê que talvez, e realmente eu concordo com isso, do ponto de vista de psiquiatria, de psicologia, essa palavra indulgência não gosta muito de ser falada, porque a indulgência, quer queira, quer não, existe uma classificação, porque a indulgência para com os erros alheios. Se eu já estou falando que eu tenho que ser indulgente para alguma coisa minha ou para alguma coisa do outro, eu estou implicitamente dizendo que tem algum erro. Se eu estou falando que tem algum erro, eu estou implicitamente usando a minha capacidade de julgamento, de discernimento. E aí ele coloca essa questão para o Jung, o Jung discorre muito bem, e aí eu vou trazer a questão que foi feita para Jesus, né? Humberto de Campos narra o Irmão X, né? Através de Chico Xavier. Ele vai falar assim, eu vou ler, tá? É nessa perspectiva que Humberto de Campos, escrevendo Bela Página sobre Jesus, anotou que Tiago e João estavam espantados com como o Cristo conseguia, palavras agora do Irmão X, como ninguém, advogar a causa dos infelizes e identificar atenuantes para as pautas alheias, guardando o respeito que sempre consagrou a ordem. Ou seja, Jesus conseguia encontrar atenuantes para com as pautas, ou seja, uma indulgência. Anteriormente, eu falo aqui um pouco sobre a indulgência, sobre o que tem Kardec trazendo sobre o tema. Guardando o respeito em relação à ordem. Ou seja, existe uma lei, uma lei que nos tira do caos universal e nos coloca num cosmos, num ordenamento, numa cosmética, portanto, ética, que combina com a estética e não são em desalinho. Dessa forma, desejando a opinião, desejando saber a opinião do mestre sobre um ladrão ardiloso, não era ladrão qualquer, era um ladrão ardiloso e confesso. Porque se fosse um ladrão impulsivo, aí é fácil de você atenuar, de você, agora foi impulsividade, foi a dor, ele falou assim, um ladrão ardiloso e confesso, ou seja, um ladrão que usou a inteligência a serviço de um ardil, a serviço de uma manipulação, a serviço de uma crueldade. Levaram até ele a questão e Jesus ensinou o seguinte, se a prática do mal exige tanta inteligência e serviço de um homem, calculemos a nossa necessidade de compreensão, devotamento e perseverança no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Ele faz uma outra posição, olha, se esse homem usou tanto a inteligência a serviço do ardil, a serviço do mal, imagine também como vai dar trabalho para a gente, ou seja, a questão não é simples, ele está querendo colocar, a questão não é simples, não dá para você simplificar tão facilmente, senão vai tornar-se implório. O fato é que se essa pessoa usou tanta inteligência para o mal, imagine você, né, também como vai ter que usar a sua inteligência, vai ter que usar, aí ele fala, compreensão, inteligência, devotamento, ou seja, um esforço e uma perseverança, perseverar no sacrifício que nos reclama a execução do verdadeiro bem. Então é tanto isso do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista quando isso acontece conosco, quando somos objetos dessa situação. Então vou mostrar mais uma rodada que de fato se é um tema, a gente já acho que desdobrou isso, Sérgio e Ana, em uns dois, três programas, assim, porque eu acho que é um ponto nevrálgico e pelo menos você teorizar fica um pouco mais claro, mas com certeza a gente não consegue resposta total, né, mas é um ponto bem nevrálgico para a nossa intimidade. Aí eu vou passar para tu, Sérgio, para a gente pelo menos dobrar um pouquinho mais e depois a gente passar para outro ponto. Olha, eu fiquei pensando agora, né, quanta coisa temos para poder desdobrar nisso aí, nessa questão, né, porque essa articulação da indulgência envolve o outro, né, e o outro é sempre um alguém que não é uma extensão, não deve ser uma extensão da gente, é um diferente, e esse diferente sob o ponto de vista do desenvolvimento, ele nos ofende, porque a gente não gosta muito que os outros sejam diferentes de nós, a gente gostaria muito que todo mundo fosse uma espécie de extensão de agrado da gente mesmo, então, nós somos, por natureza, seres ofendidos, toda vez que alguém aparece com alguma coisa muito diferente do que aquilo que a gente quer que a pessoa nos veja, nós já nos assustamos com isso, né, nós já nos ofendemos, no mito de Narciso tem isso, né, quando Narciso, ele, ele encontra a eco, a eco é uma ninfa que tem por particularidade ecoar apenas o final das palavras do que alguém fala alguma coisa, quando alguém fala alguma coisa, então, o Narciso falava, ela ecoava, o Narciso ficava muito feliz, porque ela simplesmente ecoava o que ele estava trazendo, mas quando ele olhou ela e viu que ela era uma outra pessoa, não era ele, ele se ofendia, se assustava e saia correndo, ele não suportava ver que ela não era um espelho fiel dele, ela tinha particularidades muito distintas da dele, e é quando ele escolhe ficar olhando para o lago, se admirando na própria beleza, mergulha em direção a esse ideal e morre afogado, então, quando narcisicamente nós não nos relacionamos com os outros de forma na alteridade, portanto, porque a indulgência, o que é a indulgência nesse sentido? Ela é a capacidade de suportar o outro, o outro diferente, às vezes o outro ele é ofensivo, realmente, aí surge uma série de necessidades internas que a gente precisa desenvolver, por outro lado, eu fiquei pensando assim, é uma habilidade a se desenvolver, por conta de que quando a gente tem esse desenvolvimento de uma forma mais natural, a gente vai começando a gostar dessa diferença também, a gostar dessa diferença, quando esse outro alguém me desafia, ele me impõe a necessidade de um desenvolvimento além daquilo que eu consegui, então, eu passo a ter habilidades que começam a se desenvolver a partir desses contrastes dos relacionamentos, a partir dessas diferenças, e aí começa a surgir uma riqueza, uma riqueza emocional, uma riqueza no desenvolvimento emocional nas relações. Quando Jesus nos propõe a indulgência com o próximo, o Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isso, novamente, a gente toma num primeiro momento como um artefato de sacrifício moral. A gente sempre pensa nessas questões morais como coisas que a gente tem que sacrificar na gente. Só que Jesus, ele tem nas entrelinhas uma outra proposição de que isso pode ser uma coisa prazerosa também. A gente aceita os outros nas suas limitações, nas suas particularidades, isso nos liberta, porque isso nos traz a possibilidade de conviver dentro de um campo aonde cada um tem o direito de poder se desenvolver dentro daquilo que é possível. É do nosso nível de exigência, da nossa capacidade, muitas vezes, de um superego muito rigoroso que a gente precise transformar os relacionamentos em algo muito perfeito. Então, fiquei pensando por essa direção na tua colocação. Não sei se atende à expectativa, mas acho que é importante esse tipo de desdobramentos também, não é, Ana? Que a gente vai fazendo um pupurri. Vai lá, Ana. Fiquei aqui escutando esse tema da indulgência que é um tema difícil pra gente, não acho fácil, não. Mas a indulgência, se a gente pudesse dar uma metáfora, eu entendo como se fosse assim, é você tirar o foco daquilo que você está o tempo todo reclamando do outro, quando é indulgência para com a imperfeição do outro, quando você tira a lanterna ali da ação do outro que você não está gostando, porque é o seguinte, a gente tem por... Porque a gente quer continuar inocente, é difícil a gente segurar a onda de que a gente é responsável por algumas coisas, né? Parece que só o outro erra. Parece que só o outro que tem imperfeição. porque se eu me considero certo, tudo que é diferente de mim é erro, né? Então, o que é importante nessa questão da indulgência é que eu sei que a medida não é tão fácil para nós, né? O quanto que eu vou ser indulgente, complacente, né? Com aquilo que o outro está trazendo. mas se você partir do princípio de que se ele errou, eu também posso errar e como eu gostaria que o outro pudesse ter um pouco de indulgência para comigo, não é no sentido de me isentar das consequências das minhas ações que esse poder a gente não tem. Tanto a indulgência quanto o perdão não é retirar dos outros as consequências do que cada um faz. É você sair do lugar de juiz. Esse que é o lugar bom da gente sair. porque as consequências das nossas ações é Deus que dá conta. Então, como é que a gente se retira desse complexo, né? É a gente poder entender, bom, eu deixo com outras consequências disso, isso é um papo entre ele e Deus. Mas eu posso sair do lugar de ficar com a lanterna apontada para o erro do outro, você errou aqui, aquele dia, daquela maneira, daquele jeito, aí eu fico repetindo, né? Então, eu saio desse lugar, é, realmente foi difícil aquele momento entre nós, mas eu me retiro de ser o seu julgador, né? O seu acusador, porque eu também sou capaz de falir. Posso não ter falido aqui, nessa circunstância com você, mas eu posso ter falido lá e acolá, posso falir no futuro. Eu não tenho como garantir que eu não vou fazer igual ou pior do que você, então, não te acoso por isso, né? no caso de Jesus, que é uma coisa magnífica, né? Quando a mulher adulta, ela pergunta se ele também não vai acusar, ele diz que não, mas assim, ele tinha autoridade sobrando, e nem ele ocupou esse lugar. Então, nós que temos tanto caminho ainda a dar daqui pra frente, quem somos nós para ocupar esse lugar? Então, eu acho que a indulgência é para nos ajudar a desapegar desse hábito tão pesado que a gente tem de apontar as falhas alheias, né? É só isso que eu queria conversar. Ô, Léo, deixa eu aproveitar aqui, porque eu acho que a colocação da Ana, ela é muito oportuna, ela foi muito feliz na abordagem dela, porque me deixou pensando assim, a indulgência é um trabalho interno com o outro para poder se dar espaço para a sociedade, mesmo também. Se eu posso admitir, conforme a Ana traz, que os outros têm suas falhas, eu também admito que eu também tenho possibilidade de errar, e isso faz parte de um processo de crescimento. Porque realmente, quando Jesus diz assim, onde estão os teus acusadores? Ele está sinalizando que os principais acusadores da nossa vida estão dentro de nós, estão dentro da nossa mente. Somos nós que nos acusamos. E quanto mais rigorosa é uma pessoa consigo mesma, mais rigorosa é essa pessoa com os outros. Então, a indulgência, ela é um trabalho de libertação de um nível de relacionamento, não apenas com os outros, mas consigo mesmo também. E é por isso que Jesus depois diz assim, eu também não te condeno, não vou ser eu que vou fazer isso, porque você já faz isso em excesso. e aí linca esse primeiro ponto que a gente abordou aqui da flexibilidade psíquica. Porque quando a gente adquire essa capacidade de flexibilidade psíquica, isso pode estar muito bem sim a serviço do desenvolvimento moral. Muito bonito essa questão para a gente pensar. e linca Sérgio e Ana com um outro capítulo que eu vou trazer aqui, que foi o capítulo 19 do livro que eu coloquei Seguir em Frente, que lida e eu trouxe justamente o exemplo de Jesus da mulher adulta em que ele pergunta onde estão teus acusadores? Ninguém te condenou? E aí eu vou falar um pouco sobre a culpa, sobre a relação do que a gente chama de código penal da vida futura por Allan Kardec. A expiação vindo depois do arrependimento e a reparação vindo para equacionar de forma mais profunda esse código penal. E aí a ideia de que a culpa ela pode ser, ela tem uma utilidade para mudar a nossa caminhada, mas que a gente não pode ficar fixado, não deve ficar fixado nessa passagem só do arrependimento, expiação, arrependimento e expiação, porque fica um ciclo vicioso. E aí como a gente lida com essa situação? Primeiro eu acho interessante que o ponto mais nevrálgico do atirar a pedra, Jesus não coloca qualquer tipo de equívoco, ele coloca o equívoco do adultério. Ele coloca, portanto, a questão da sexualidade, que é uma questão muito difícil, é uma questão, é uma potência da nossa alma, do nosso ser, que nos impulsiona muitas mudanças, mas é uma potência também que, como qualquer potência, nós não sabemos exatamente como lidar, especialmente na nossa trajetória atual e anterior. Emmanuel, analisando essa questão da sexualidade, ele coloca assim, olha, de grandes equívocos em vários aspectos, a humanidade conseguiu avançar em muitos, mas a questão da prostituição ainda permanece um ponto muito parecido hoje com a época romana. Se hoje, por exemplo, não existem os circos romanos que matam, ou seja, o Sérgio trouxe aí as duas potências, a agressiva e a sexual, como sendo duas potências muito importantes do nosso ser, mas percebemos que do ponto de vista da agressividade, as nossas leis humanas, elas foram tentando moldar, a nossa conduta, ou seja, o nosso código de ética humano foi conseguindo, de certa forma, fazer com que esses espetáculos de morte domingueira, digamos assim, fossem, existem, mas não são mais cultuados. Existem, pelo menos, os campeonatos de luta, mas pelo menos não pode matar ninguém, já é um avanço. Mas a prostituição em si, como nós lidamos com a sexualidade, ela mudou muito pouco. Ela mudou muito pouco desde então. E aí eu me recordo dessa situação, vou contar três pontos, que me chamam muito a atenção. Uma é uma música de uma cantora que veio a desencarnar não faz muitos anos, Amarília Mendonça, e ela teve uma perspicácia muito grande de trazer temas humanos, como poucas pessoas trouxeram, e tem uma que se chama assim, Troca de Calçada, que ela fala justamente de uma mulher que vive a vida na prostituição, ela fala assim, se alguém passa por ela, fique em silêncio, não aponte o dedo, não julgue tão cedo, ela tem motivos para estar desse jeito, isso é preconceito. Viveu tanto desprezo que até Deus duvida e chora lá de cima, era só uma menina que dedicou a vida a amores de quinta. É claro que ela já sonhou em se casar um dia, não estava nos planos de vergonha para a família. Cada um que passou levou um pouco da sua vida e o resto que sobrou ela vende na esquina. Para ter o corpo quente, eu congelei meu coração, para esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água. Hoje você me vê assim e troca de calçada, só que Amar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Ela vai trazendo verdades assim, contando como se fosse a perspectiva da mulher. Isso me chamou muito a atenção quando eu estava na vida profissional e eu lembro dessa situação que queria contar o fato, preservando a intimidade, que me chamou a atenção aquela jovem que vinha com um homem e o homem bruto, assim, e ia colocar o filho deles para escutar a consulta, mas a consulta muito pesada, ela deprimida, muito pesada, falar de direção de suicídio, então eu pedi para que o marido ficasse com o filho lá fora, conversamos, começamos um tratamento, ela não conseguia fazer psicoterapia com outra pessoa, então ela vinha, pelo menos, conversar, além da parte medicamentosa, nem que fosse ao vez por mês. E aquilo foi podendo se abrir, foi podendo confiar, e me chamou a atenção que um ano e meio depois do tratamento, ela me contou a verdadeira história dela e daquele homem, que na realidade ela parecia uma história dessa troca da calçada, dessa jovem, porque ela também acabou se prostituindo, e ela falou que aquele homem que a trouxe, que era o marido dela, se apaixonou por ela e começou a querer que ela fosse exclusiva dele, e com isso ele acabou comprando, casou-se com ela e ela me falava assim, é doutor, eu deixei de ser prostituta de muitos e passei a ser prostituta dele, porque não é um casamento, ele me comprou e falou de todas as arbitrariedades, todos os assédios que ela continuava vivendo, me contava, e lembra muito essa frase da Marília Mendonça, para ter o corpo quente eu congelei meu coração para esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água, hoje você me vê assim e troca de calçada, sai de perto, só que a mar dói muito mais do que o nojo na sua cara. Inclusive, a reação que a gente fala na dinâmica do psiquismo, de dissociação, para ter a consumação do ato sexual, ela precisava dissociar, é como se ela estivesse em outra realidade, no momento, e aquilo me deu uma... Ela falava assim, a única primeira vez que eu estou podendo falar com uma outra pessoa que me escuta é hoje, é agora, o SETI terapeuta. E ela me chamou, foi tão forte aquele momento assim, e o desdobramento que aconteceu, que eu me recordei de mim, com mais ou menos 12, 13 anos, e minha amiga falando de um trabalho do colégio, que era para a gente entrevistar pessoas, as ruas profissionais e tal, e ela acabou, geralmente, toda grande cidade tem uma rua, toda grande cidade tem uma rua que é a rua da prostituição, e ela então foi entrevistar essas moças da prostituídas, e eu, ela me falava assim, e eu, mas assim, de forma mais ferrenha, falava assim, não, mas por que foi fazer isso? Por que tem pena? Elas falam porque querem, eu tinha 12 anos de idade, 12, 13, e aí, ela, mas Léo, eu falei, olha, eu tenho um dó, eu tenho pena, quando é a pessoa que foi escravizada, assim, aquelas tráfico aqui no Nordeste acontece muito, tráfico de crianças, tráfico de jovens, que vão para o exterior e ficam realmente não só prostituídas, como escravizadas, literalmente falando, né, e falava assim, mas tem pessoas que querem, né, e tal, e tal, e aí eu, quantos anos depois, mais de 20, acho que 20 anos depois, hoje não sei, então me deparo com essa situação, encontrando o outro lado da moeda, né, e a questão, será que quer mesmo, né, será que é uma escolha mesmo, e como às vezes nós temos esse ponto tão nevrálgico, então eu trago esse ponto da, da, da dútera, que além da, da, do erro em si, eu acho que é importante a gente entender que esse, não foi por acaso que Jesus elege, e os, e os discípulos elegem a questão da sexualidade, né, a questão desse tipo de uso, que a gente se equivoca, e como a doutrina espírita, né, como a vivência nos dá a possibilidade de rever, sem ser flexibilizado, né, escorregadio moralmente, mas quando nós somos levados a cuidar de outras pessoas, nós temos que fazer uma, uma, uma releitura, né, dos nossos conceitos. Não sei se faz sentido, Ana, dentro dessa perspectiva. A cada coisa que você fala, é eu, a minha cabeça vai a mil. Eu tava aqui pensando na questão da liberdade, né, quando você fala, essa sua frase foi muito forte, né, mas por que ter pena dela? Ela tá aqui porque quer. Como se o nosso querer viesse de um lugar livre e adulto. O que acontece é que as nossas escolhas, na nossa vida toda, né, quando a gente faz escolhas, e grande parte delas são irreversíveis, se não todas, não vem de um lugar maduro das nossas almas. Então, o capítulo da sexualidade é grave, como o da agressividade é grave, grave no sentido, assim, de ser profundo, sensível, forte, porque vem junto com o nosso afeto. Então, não há como separar as nossas questões sexuais das nossas carências afetivas, das nossas necessidades afetivas. Embora a gente faça essa divisão como se o corpo fosse algo separado do espírito, né, mas o nosso corpo tá ali numa relação sexual com a alma totalmente envolvida, seja congelada ou não, como essa alma está, mas não há como a gente separar essas duas instâncias. Então, as nossas escolhas, o nosso querer, ele é muito imaturo ainda. E quantas vezes a gente se arrepende dos quereres que a gente fez tantas escolhas complexas na vida da gente, impulsionados por medos, impulsionados por vergonha, impulsionados por tantas coisas. Então, pra gente poder ter uma escolha livre, livre dessas nossas carências, nós temos que ter um trabalho de amadurecimento que não é tão simples pra nós. O fato da gente ser dotado de livre-arbítrio é uma questão fortíssima pra gente. Porque o grau de livre-arbítrio que a gente tem tá totalmente imbricado no nosso grau de consciência que vai constituir a nossa liberdade. Então, é justamente por isso que a gente precisa de muita indulgência. porque a gente precisa pressupor também que as ações dos outros também não vieram de lugares tão bem escolhidos assim. Eu, como psicoterapeuta, tendo muitas histórias de pessoas que meu pai abandonou, minha mãe, não sei o quê, são aquelas afirmações infinitas. Como se o pai tivesse decidido que eu tô com uma vontade de abandonar meu filho e tô indo embora hoje. como se engravidar, como se separar e todos esses lugares afetivos fossem um lugar que viesse de uma decisão racional simples assim entre escolher uma camisa rosa e uma camisa azul. Não é assim que acontecem os nossos caminhos humanos. Grande ou todas as nossas escolhas pra elas poderem vir de um lugar maduro, adulto, decidido, eu quero e eu dou conta das consequências. Isso precisa de muito trabalho interior pra gente poder fazer. Então, principalmente nossos relacionamentos familiares, a gente precisa de muita indulgência porque nós nos colhemos esses caminhos com tanta consciência e liberdade assim. Vai lá, Sérgio. Quanta coisa, né? Fiquei pensando aqui assim que a mulher adulta é uma das mais belas passagens do Evangelho. Aliás, Jesus eu acho que ele inaugura na história da religião o espaço do feminino, né? Porque a religião até Moisés é só homem, né? Não tem mulher naquela em Moisés. Só tem figura masculina, né? Inclusive, o Deus é um general em Moisés é um general severo que a gente tem que ter medo e obediência. Quando Jesus nos traz a segunda revelação ele inaugura o coração. A mensagem do amor de Jesus é a presença do feminino na religião. Não é à toa que Jesus tem uma mãe amorosa, né? Surge a figura de Maria a mãe santíssima como esta este olhar carinhoso de uma mãe que gesta um filho querido e lhe dá esta condição de ter um além do pensamento da lei que ele não derruba ele inaugura o coração. Não é à toa que Jesus no seu Evangelho ele traz exemplos de mulheres não é a sua mulher adúltera mas a mulher da Samaritana mulher da Samaria enfim vários ele se faz acompanhar de mulheres e outra coisa ele não tem problema nenhum com prostitutas é muito interessante que Jesus Jesus não não toma não toma atitudes morais ele toma atitudes afetivas e quando a gente pensa nesse termo adúltera adulterar significa tornar adulto antes do tempo adulterar vem de adulto então o adulterar é aquela criança que precisou se tornar adulta antes do tempo ela foi por algum motivo ela teve que deixar de ser criança num período em que ela tinha que ser criança alguma coisa aconteceu isso como psicoterapeuta a gente vê eu já tenho atendido prostitutas e não tem exceção todas tiveram violência ou algum tipo de abuso infantil ou algum tipo de falta narcísica grave de presença de cuidado alguma carência muito grave no desenvolvimento do self que causou uma fratura e essas crianças elas ficam adulteradas desde cedo é por isso que não apenas na mulher adúltera mas na mulher da Samaria quando a mulher está lá no meio tirando água do poço e Jesus diz assim porque você teve cinco maridos e esse que você está agora não é seu marido é um homem casado ela pula para trás porque ela acha que ele está condenando ela e ele diz não estou aqui te condenando eu estou falando das tuas carências e que finalmente chegou agora alguém aqui que pode te dar a água viva Jesus tinha uma coisa que a gente não tem certo a gente como psicoterapeuta talvez a gente tenha alguma coisinha do que Jesus tinha porque Jesus conseguia fazer num encontro o que às vezes a gente precisa de dez anos para começar a fazer com uma pessoa né Jesus ele entrava isso mais me intriga assim mais me encanta de Jesus é essa instantaneidade da conexão com o afeto mais sensível da pessoa quando ele se aproxima da mulher adúltera e não só dela mas de todos que estavam com pedras na mão para atirar nela e ele vai conseguindo desarmar aqueles homens dos mais velhos para os mais novos mostrando que ele conseguiu de alguma forma fazer uma psicoterapia de grupo ali fantástica extensiva porque imagina Léo e Ana que a gente estivesse no meio de uma mulher que vai ser apedrejada e com um monte de homens de pedra na mão e aí a Ana a Tereza o Leonardo chega e diz assim atire a primeira pedra quem estivesse em pecado bom nós íamos levar uma pedrada né porque não foi o que ele disse não foi o que ele disse foi o que ele causou foi o como ele entrou na intimidade de cada um através do olhar através daquela presença moral e ele não fez um trabalho de condenação ele fez um trabalho de autoavaliação cada um olhou para a sua humanidade e percebeu assim não, mas para aí mas eu tenho isso também mas eu também sou adúltero eu também me adulterei eu também tenho dores que eu estou querendo jogar pedra lá mas tem pessoas que me jogam pedra ele não sei o que ele fez ali mas ele conseguiu fazer com que cada um examinasse a própria consciência então quando cada um vai saindo e ele fica apenas com ela ele está diante de alguém que está livre de condenações mas está diante de si mesmo diante das próprias dores ele diz assim eu também não vou jogar pedra agora ele tem uma frase no final que ele diz assim vá e não tornes a pecar que também não é um preceito moralista o não tornes a pecar é assim não tornes a usar alguma coisa que não vai te alimentar entre em contato com o que você está experimentando aqui nesse momento que é de alimentar a própria alma uma prostituta não é alguém que está lidando com sexualidade madura se nós pegarmos o conceito de sexualidade como um conceito de troca de desenvolvimento que é como a sexualidade tem que ser a prostituta ela não tem uma vida sexual tanto que a maior parte delas são frígidas não tem prazer sexual elas tentam ganhar monetariamente ou pelo controle de um homem o domínio de alguma coisa que está dentro delas que é de uma outra natureza que elas não sabem o que é tanto que o trabalho interno com uma moça que tem um trabalho de prostituição ele tem que ser muito delicado porque a gente vai lidar com carências narcísicas é como se fossem crianças se a gente pegar essas mulheres que ficam nas ruas com os travestis elas ficam brincando parecem crianças existe uma vida infantil ali que ficou pedindo um outro tipo de desenvolvimento que não teve às vezes você concorda né mas é assim na minha experiência a carência é de uma outra ordem não é de uma de natureza sexual é de carência afetiva mesmo é de falta de pai é de falta de mãe essas meninas precisam de amor não de sexo só que atuam a falta através da sexualidade claro tem um corpo maduro um corpo adulto são lindas e tal mas vendem o corpo então quem olha de fora são mulheres fúteis são mulheres vazias sim vazias mas está faltando alguma coisa ali e Jesus sabia disso Jesus conseguia chegar e quando chegava chegava desse jeito desse jeito empático Jesus tinha uma empatia divina ele conectava na carência tem uma passagem muito linda do irmão X que fala da cortesã eu me lembro em que livro agora a gente está fazendo esse programa meio em cima vão surgindo as ideias na hora a gente não tem a literatura a mão mas é a cortesã daquela mulher que era uma prostituta e ela era muito rica tinha enriquecido muito depois a gente vê e coloca assim onde é que está na obra do Humberto de Campos isso a mulher cortesã e ela era uma mulher muito linda ela tinha ganho muito dinheiro mas alguma coisa lhe faltava e aí um dia Jesus chega diante dela esteve por ali e ela olhou para Jesus e se apaixonou por Jesus de imediato né e ela disse algo assim ô Nazareno eu tenho para te oferecer todos os prazeres eu tenho os principais perfumes vem para minha casa que eu vou te dar o que tu nunca tiveste e Jesus em silêncio olhava para ela e dizia assim um dia talvez sim hoje não e ela se sentiu narcisicamente ofendida como que não porque nenhum homem rejeitava ela os homens pagavam caro para poder ter um momento de prazer com ela e ela estava oferecendo aquilo para aquele homem porque dele de repente ele tinha alguma coisa diferente dos outros homens e ela quis ter uma experiência que era como ela sabia sexual com ele e aí ela olha para ele e diz assim como não vens e coloca uma frase maravilhosa dizendo assim eu descubro um brilho no teu olhar e estou aqui porque preciso de ti e aí porque eu preciso de você e você precisa de mim eu descubro um brilho no teu olhar você vem ele disse um dia talvez hoje não e aí ela saiu furiosa saiu furiosa e os anos passaram e os anos passaram e aconteceu com ela o que acontece com tudo que ela envelheceu passado alguns anos Jesus estava passando na região novamente ali de onde ela morava e uma outra mulher dizendo assim mestre vem atender alguém que eu gosto muito mas que está em frangalhos e Jesus foi e quando Jesus chegou lá era ela só que ela não era mais aquela mulher vistosa porque ela estava corruída pela lepra ela estava totalmente abandonada nenhum mais daqueles homens sequer qualquer das pessoas continuaram com ela e aí Jesus se aproxima dela e ela olha para ele e diz assim tu agora tu vens agora que eu não tenho mais nada para te oferecer o que tu fazes aqui um dia eu te disse que eu podia te oferecer alguma coisa por muito te amar por que que tu hoje vens quando eu não tenho mais nada a te oferecer e Jesus olha para ela e diz assim porque eu descubro um brilho no teu olhar e se eu estou aqui é por muito te amar então Jesus tinha de fato alguma coisa que nós talvez um dia possamos ter uma ideia do que seria esse contato empático de desenvolvimento com o amor eu conheço o Sérgio o conto é muito tocante mas eu procurei aqui também quando você falava mas não encontrei o local mas conheço esse conto e lindo né eu acho que o que a gente está falando no final das contas aqui nesse programa durante essa uma hora é que Jesus nos convida a rever conceitos Jesus nos convida a rever posturas a fazer uma revisão no final das contas para poder sair daquele lugar comum que nós já conhecemos e transcender ou seja sair da nossa vivência e transcender uma outra essência a gente precisa rever rever posturas rever conceitos rever a nossa intimidade e acho que esses dois pontos que a gente está colocando aqui nos falam disso dentro dessa revisão eu gostaria de colocar para finalizarmos aí Ana uma frase muito bonita do Léon Denis que ele diz assim tua obra mais bela é tu mesmo no problema do ser do destino e da dor na parte 2 no capítulo 19 Léon Denis vai dizer tua obra mais bela é tu mesmo ou seja a gente coloca isso aí Ana num capítulo chamado pílula de autoestima no final das contas Jesus traz um outro tipo de remédio um remédio que nos levanta o ânimo nos levanta nos sacia a sede e nos coloca que essa água que molda o barro é uma água que molda a nossa essência para uma nova uma nova existência uma nova realidade então no final das contas essa revisão não é uma revisão que flexibiliza o que é certo o que é errado porque no final das contas a gente vai precisar assim como a história do Sérgio veio ali a Lepra veio ali a Hansen a gente vai ter as consequências das nossas atitudes mas a proposta que a Ana coloca é de que nós não sejamos os juízes simplesmente porque nós não temos capacidade moral intelectual o juiz é Deus o juiz é a lei a gente pode entender entender que tudo tem uma uma consequência mas não precisamos ficar nessa postura a nossa postura é a postura do amor para conosco e o tempo na medida que as nossas capacidades emocionais nossas capacidades morais permitirem as consequências chegam e a gente então vê a consequência não como uma punição mas como uma oportunidade de reparação e portanto de libertação então é uma ética completamente diferente mas é uma diferença me parece no cristianismo de Jesus nessa visão que a gente está pensando não é uma ética quantitativamente diferente ou seja não vai ser desdobramento quantitativo de intelecto que vai fazer com que a gente entenda é um desdobramento qualitativo é uma outra origem é uma outra qualidade por isso que é paradoxal mas é uma qualidade que fala sim de alguma de uma coisa prazerosa então revisão de conceitos me parece que é isso que a gente tem feito ao longo desses encontros ao longo dessa dessa leitura de Jesus do cristianismo do espiritismo o conto o Sérgio me colocou aqui contos e apólogos do irmão X a partir da minha identidade de Chico Xavier no capítulo 18 no caminho do amor então esse conto muito bonito acho que vale a pena a leitura que me fala veja o próprio conto coloca há uma consequência se existe uma consequência é uma consequência natural de alguma harmonia que foi quebrada não com as leis de fora mas também com as leis de dentro a harmonia que foi quebrada traz consequências para encontrar uma nova música uma nova harmonia mas a questão é a nossa postura íntima diante da vida diante de nós mesmos diante das situações revisão rever conceitos rever posturas olha só como eu falei o Sérgio falou um negócio você falou também vontade de alinhavar as coisas quando o Sérgio estava falando sobre ser adulto antes do tempo e eu pensei assim grande parte das pessoas precisou ser adulto antes do tempo nas suas infâncias por muitas razões porque seus pais foram embora do lar suas mães morreram passaram por um grande déficit de alguma ordem e aí precisaram ser grandes antes do tempo às vezes o irmão mais velho a irmã mais velha tem que dar conta dos irmãos menores e ela ainda é uma criança então essas histórias das prostitutas encontram um ponto de apoio assim quantos de nós também vivemos coisas bem parecidas não podemos ser criança no tempo necessário de ser criança hoje a nossa luta é não deixar que a tecnologia retire a infância das nossas crianças por causa disso então a gente conseguir preservar a infância das nossas crianças é é o maior patrimônio emocional que a gente pode dar para alguém para a vida adulta então sim nós temos adultos hoje com muitos pedaços partes suas pessoas que estão esperando amadurecimento então você falou das prostitutas eu me lembrei dos garotos de programa e tantas histórias complexas que eu escuto né casamentos a três a quatro uma busca desenfreada desesperada por amor mas pelo caminho torto né é como se em vez de eu almoçar que eu estou com fome eu tomo um sorvete né tudo paliativo são soluções paliativas para dores profundas da alma então quando você me fala Jesus faz uma coisa numa conversa que a gente leva anos talvez e olhe lá para a gente conseguir alcançar é porque Jesus conseguia olhar para o outro como você bem colocou aí e amá-lo tal como é sem querer consertar corrigir mesmo quando ele sempre dava uma orientação no final não volta para a aldeia não volta a pecar e tal dizendo assim olha não volta para os mesmos caminhos porque vai dar ruim né como a gente fala aqui então assim eu não vou estar lá de novo se você tiver uma situação dessa de apedrejamento se cuida cuida de você agora que você teve um entendimento que você alcançou aqui um grauzinho de diminuir tua carência segura tua onda sustenta para você poder dar um passo diferente daqui para frente né eu também me lembrei do encontro dele com Maria de Magdala quando ele diz para ela a sua dor é real contada por Humberto de Campos no Boa Nova né Maria a sua dor é real né porque ela diz eu tenho sede de amor então assim ela tinha mesmo uma sede imensa de amor nós também temos essa sede de amor e quantos caminhos complicados a gente resolve para saciar a falta de amor dinheiro posição social né então para a gente poder atravessar esses caminhos você está falando uma frase de Leão Deni muito muito linda que está falando assim a gente precisa amar a gente né amar essa obra-prima que Deus deu que somos nós né então nós somos filhos de Deus criaturas de Deus a gente é divino a nossa essência é divina Paulo de Tarso diz né nós somos filhos da luz só que a gente tem dificuldade de conectar com esse lugar então para a gente entendendo assim que a gente é um aprendizado se conectar com esse lugar luminoso das nossas almas mas para a gente entrar em contato com esse lugar luminoso precisamos atravessar a treva densa então atravessar a treva densa não é congelando não é se afastando não é desconectando não é se distraindo é o inverso disso e isso eu entendo como um ato de amor próprio né abraçar os lugares sombrios abraçar o lugar sombrio é para de julgar para de brigar com seus lugares sombrios olha para eles com atenção dá um bom lugar para esse lugar também não é explicar seus lugares sombrios às vezes eu recebo pacientes assim doutor eu já entendi tudo o que acontece comigo é por causa disso daquilo tá bom entender é um passo mas assim agora vamos amar esse lugar que você está entendendo porque a distância entre o saber e o sentir é grande para chegar no fazer né quantas pessoas falam assim mas eu sei de tudo ainda estou falhando mas é claro porque o saber ele não concede um fazer imediato e coerente nós temos uma grande estrada então a gente já sabe tudo que Jesus ensinou há dois mil e vinte e quatro anos e isso não garante o nosso fazer da mesma qualidade então a gente tem um trabalho interno de amar os nossos lugares esquisitos os nossos lugares estranhos né para a gente poder estar inteiro porque a gente geralmente está em pedaços nos espaços um pedaço nosso vai à festa um pedaço nosso vai para a família um pedaço nosso está no trabalho então essa integração de quem nós somos é uma tarefa para todos nós Sérgio deixa então para você dar as suas palavras finais também olha acho que a gente falou sobre coisas tão importantes aqui né a Helena traz agora essa palavra fundamental eu acho assim integração esse trabalho de integrar é um trabalho para uma vida toda e não é para uma vida só mas numa vida só que a gente tem ela é muito importante de nós sermos capazes de irmos descobrindo dentro de nós essas estradas esse caminho para podermos nos integrar conosco mesmo às vezes boa parte desse trabalho é da gente com a gente mesmo é o principal é o principal é o que a doutrina espírita nos propõe esse trabalho diário de revisão de honestidade de desenvolvimento das virtudes de compaixão e autocompaixão de amor e auto amor de perdão e auto perdão tudo que tem no termo tem um alto antes também que precisa ser feito junto às vezes nós precisamos de uma ajuda externa de um terapeuta nós somos terapeutas nós três aqui tenho certeza que nós também já nos utilizamos e nos utilizamos de ajuda de um alguém porque às vezes a gente não consegue se olhar é tão difícil a gente se olhar e é tão bom quando a gente pode ter alguém que nos ajude a nos ajudar porque os principais adversários da ajuda não estão fora eles estão dentro de nós somos nós mesmos que nos obstaculizamos então me parece que nesse referencial que quando a gente busca a figura de Jesus sob o olhar da doutrina espírita facilita bastante esse entendimento essas compreensões então era isso que eu gostaria de acrescentar ao final sem me alongar muito por conta de que eu acho que esse trabalho ainda mais que fica gravado essa ideia que a gente deixa que fique depois circulando para as pessoas participarem para interagirem é muito importante os desdobramentos dos conhecimentos porque a Ana disse muito bem uma coisa é conhecer outra coisa é saber a gente conhece muita coisa mas o saber ele vem com o tempo o processo de amadurecimento é um trabalho que o tempo precisa fazer a sua parte também então esses assuntos que a gente conversa aqui são iniciativas para que esses desdobramentos possam ir acontecendo no devido tempo que bom gente coisa boa está com vocês conversando sobre esses assuntos provavelmente fica aí a ideia de que a gente possa quem sabe de vez em quando entrar novamente no ar nós três porque aprofunda sempre mais se com dois já fica uma visão ampliada com três a gente consegue descer e eu acho que queria comunicar aos colegas que nos assistiram que obviamente hoje eu trouxe alguns capítulos passei alguns pontos que a gente pensava que ia falar mas naturalmente nosso encontro levou a outra conformação porque acho que é interessante isso também nesses encontros a gente faz um programa mas que não seja um programa rígido que tem que seguir aqueles pontos então acho que exemplificando na prática foi um programa flexível mas teve um norte nós tivemos um norte aqui que eu passei para os dois peguei o livro mas foi bem diferente do que eu imaginava e bem melhor porque nós tivemos aí duas cabeças pensando junto comigo que foi a Ana o Sérgio eu particularmente queria agradecer pessoalmente mesmo a ideia de falar sobre Jesus veio assim nesse programa simboliza até um esforço simbólico falava o pessoal da TV da mansão nós precisamos colocar Jesus em primeiro plano obviamente que o conhecimento da psiquiatria da psicologia ela traz um aprofundamento muito bom para a nossa doutrina espírita fala de umas necessidades mais práticas da gente tentar se conhecer mas a gente não pode esquecer que o que nós precisamos fazer não é uma psicologização da vida nem uma psiquiatrização da vida me parece que uma fala crística ela já antecipa muitos pontos de uma maneira muito profunda então Jesus me parece que tem que ficar visível visivelmente visível dentro das nossas práticas espíritas e por isso que veio Jesus e saúde mental né a imagem dele para que a gente possa pelo menos se reconectar e nesse trabalho de 100 programas que nós estamos gravando eu estive presente em todos foi para mim uma oportunidade de imersão assim cada vez mais eu agradeço a Deus agradeço aos refletores amigos poder estar firme semanalmente gravando agradeço ao pessoal da TV da Mansão ao Sérgio ao Júnior ao espaço do próprio Mário Sérgio Divaldo Franco para poder esse espaço ser um espaço de aprofundamento pessoal peço desculpas por algum ponto que você fala algum ponto que passa mais mas de fato para mim foram 100 programas muito importantes e aí eu vou ficar até em silêncio para que a gente possa deixar um pouco a emoção no ar muito obrigado mesmo muito obrigado Sérgio muito obrigado Ana muito obrigado a escritualidade amiga por estarmos aqui muito obrigado Música 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 Legenda Adriana Zanotto